Vamos fazer esse creme, vamos colocar 200 ml de suco de laranja. Vamos acrescentar 100 gramas de açúcar. E vamos dar uma mexida aqui. Vocês não tem noção de como esse creme é maravilhoso, gente. Por isso já vai deixando o seu like e raspas de laranja. Aqui sem estar no fogo ainda, tá bom? Vamos só misturar alguns ingredientes. 40 gramas de amido de milho. Vamos misturar aqui para dissolver bem. Dois ovos inteiros. Uma pitada de sal. E vamos mexer. Agora vamos levar para o fogo, em fogo médio. Vamos mexer aqui até engrossar. Por isso, gente, vai compartilhando esse vídeo, essa receita que ficou maravilhosa. Olha só como ficou, ó. Tá ficando, né? Aí a gente desliga. Engrossou, vamos desligar o fogo. E vamos acrescentar 100 gramas de manteiga. E vamos misturar aqui até derreter toda essa manteiga. Compartilha esse vídeo com seus amigos, para sua tia, para sua mãe, que esse creme aqui é maravilhoso, gente. Não vai leite. Serve para qualquer tipo de sobremesa. Agora eu vou colocar aqui no bowl, para deixar esfriar, porque a gente vai levar para a geladeira. Vamos colocar aqui o filme plástico. Aí a gente, deixou esfriar um pouquinho, a gente leva para a geladeira, tá bom? Depois que tiramos da geladeira, vamos processar ele aqui, ó. Se você tiver um processador, beleza. Se não tiver, pode ser na batedeira também. Vamos bater aqui até virar uma pasta. É essa pasta que a gente vai poder usar para qualquer coisa que você quiser fazer. Tanto para sobremesa, cobertura de bolo. Gente, fica uma delícia. Vocês nem imaginam o perfume que está aqui. Olha só como fica, ó. Que lindo. Vocês também podem fazer com limão, tá? Em vez de ser a laranja, pode ser com limão, que vai ficar uma delícia também. Olha só, gente, que pasta linda. Me siga aí nas redes sociais para vocês não perder nada. Quem não é inscrito, seja bem-vindo a esse canal. Se inscreva. Ative todas as notificações para vocês receberem todos os vídeos. E tem esse bico aqui, se vocês quiserem fazer alguma decoração. Tá bom? E me siga nas minhas redes sociais e deixe esse like.